Vem, vaca, lenha, mojão, traz a lenha pro botão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goi, é curtir o verão. Vem, vaca, lenha, mojão, traz a lenha pro botão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goi, é curtir o verão. Vem, vaca, lenha, mojão, traz a lenha pro botão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goi, é curtir o verão. Vem, vaca, lenha, mojão, traz a senha pro botão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goi, é curtir o verão. Vem, vaca, lenha, mojão, traz a lenha pro botão, vem fazer a maçã. Vem, vaca, lenha, mojão, traz a lenha pro botão, vem fazer a maçã. Naquele tempo que vivia, na rocha com a filha da barriguinha, na filha da filha da filha, Galando, galando da pretinha, cantando essa putinha pra senhoras se lembrar. Naquele tempo que vivia, na rocha com a filha da barriguinha, na filha da filha. Vem, faz além da rocha, traz a senha do meu bebê de coração. Hoje é um dia de sol, alegria de chorão, teu bebê de verão. Vem, faz além da rocha, traz a senha do meu bebê de coração. Hoje é um dia de sol, alegria de chorão, teu bebê de verão. Vem, faz além da rocha, traz a senha do meu bebê de coração. Obrigada.